O que é a chamada de todos eles? O que é a chamada de todos eles? Patriciane Cristina Laranjeira Ferreira Paulo David Coelho Laranjeira Tiago José Ferreira dos Reis Souto Bruno Francisco Oliveira Freitas Carlos Emanuela Silva Viral Sara Adriana Rodrigues Pinheiro Gonçalo Alexandre Moraes Caetano Depois da apresentação feita pelo Sr. Padre Nós vamos agora fazer a profissão de fé Podemos dizer Sim, renuncio Depois sim, creio Lembrando também o nosso batismo Renunciais a Satanás A todas as suas obras E a todas as suas seduções Sim, renuncio Credes em Deus Pai, Todo-Poderoso Criador do Céu e da Terra Sim, creio Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que nasceu da Virgem Maria, apareceu e foi espontado Ressuscitou dos mortos e está à direita do Pai Sim, creio Credes no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida E que hoje pelo Sacramento da Confirmação De modo singular nos é comunicado Como aos apóstolos no dia do Pentecostas Sim, creio Credes na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne e na vida interna Sim, creio Esta é a nossa fé Esta é a fé da Igreja Que nos gloriamos de forçar Em Jesus Cristo, nosso Senhor Amém Vamos agora fazer a imposição das mãos Para também vossa Vos ser comunicado o Espírito Santo Oremos em mãos a Deus Pai Todo-Poderoso Para que sobre esses seus filhos adotivos Que pelo batismo já aderceram para a vida interna Derrama agora o Espírito Santo Que os fortaleça com a abundância dos seus dons E pela sua noção espiritual Que se torne a imagem perfeita de Cristo Filho de Deus Amém Amém, Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência O Espírito de conselho e de fortaleza O Espírito de ciência e de piedade E enchei-os do Espírito do vosso amor Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém Então vamos fazer uma fila Os últimos são os primeiros Os primeiros são os únicos Saiam como se fossem na raiva E o possível de um ano E depois de um ano Agradeço que os sabedores Coloquem ao lado O que é que os mandam O Espírito de conselho e de fortaleza Catarina Recebe por este sinal O Espírito Santo Donde Deus A paz esteja contigo A paz esteja contigo A paz esteja contigo José Recebe por este sinal O Espírito Santo Donde Deus A paz esteja contigo Amém Respondem duas vezes Amém Daniel Recebe por este sinal O Espírito Santo Donde Deus A paz esteja contigo Amém Carlos Carlos Recebe por este sinal O Espírito Santo Donde Deus A paz esteja contigo Sara Recebe por este sinal O Espírito Santo Donde Deus A paz esteja contigo Ana Ana Recebe por este sinal O Espírito Santo Donde Deus A paz esteja contigo Ana Ana Recebe por este sinal O Espírito Santo Donde Deus A paz esteja contigo Amém Santa Ana Tiago Tiago Recebe por este sinal O Espírito Santo Donde Deus A paz esteja contigo Amém Tiago Recebe por este sinal O Espírito Santo Donde Deus A paz esteja contigo Amém Santo Amém Gonçalo Recebe por este sinal O Espírito Santo Donde Deus A paz esteja contigo Amém Bruno Recebe por este sinal O Espírito Santo Donde Deus A paz esteja contigo Amém Paulo Recebe por este sinal O Espírito Santo Donde Deus A paz esteja contigo Amém São Paulo Amém 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 Donde Deus A paz esteja contigo Amém São Paulo A paz esteja contigo Amém. 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 Amém.